Saudações telespectadores da TV Sombria! O vídeo de hoje é sobre a série de suspense Alto Mar e se ela ganhará uma quarta temporada na Netflix. Desde que foi lançada em maio de 2019, Alto Mar, é uma série original espanhola, vem ganhado cada vez mais audiência. A produção apresenta uma premissa intrigante que gira em torno de duas irmãs, Eva e Carolina Villanueva. Durante as temporadas, as jovens se encontram no meio de um misterioso assassinato enquanto navegam a bordo de um luxuoso navio. Bom, mas como os mistérios estão longe de acabar, Alto Mar voltará para a quarta temporada e aqui está tudo o que você precisa saber. Mas Alto Mar já foi renovada para a quarta temporada? Sim! Antes mesmo da estreia da terceira temporada, a Netflix já havia dado o aval para que o quarto ano da série fosse produzida. A confirmação veio através da produtora da série, a espanhola Bambu Producciones, através de um anúncio em suas redes sociais. Além disso, a Netflix já havia criado uma página para o novo ano da série no catálogo brasileiro. Isso geralmente indica que a série já foi renovada. Enredo, o que acontecerá na quarta temporada de Alto Mar? Dessa parte em diante do vídeo, eu recomendo que só assista quem já terminou a terceira temporada, porque vai ter alguns spoilers aqui para estragar a certeza de quem ainda está assistindo. Então vamos lá! O que acontecerá na quarta temporada de Alto Mar? Durante a terceira temporada, acompanhamos Eva e Carolina partindo da Argentina para o México. Nesse ínterim, Eva é abordada por um espião brasileiro chamado Fábio, e para ajudá-lo, a jovem parte tentando rastrear um homem que carrega uma arma química perigosa no navio. Mas à medida que Eva e Fábio se aprofundam no caso, os corpos começam a aparecer no navio e eles se tornam suspeitos. Enfim, um vírus se espalha rapidamente no luxuoso navio. Com isso, Eva, Nicolas e Fábio evitam o pior e salvam muitas vidas. No entanto, Nicolas perde a vida a ser esfaqueado. A quarta temporada pode, mais uma vez, ser ambientada a bordo de um navio, mas será diferente. Talvez possa ser o navio de Carolina. Enquanto isso, é possível que na quarta temporada possamos aprender mais sobre o Fábio e podemos esperar que Fábio e Eva se aproximem ainda mais. Ela pode demorar um pouco a curar-se da perda de Nicolas Vasquez e a vida das irmãs podem se enroscar em outro mistério. Data da estreia. As duas primeiras temporadas de Alto Mar foram lançadas extremamente perto uma da outra. Apesar dos problemas com a pandemia, é provável que pelo fato da Netflix ter antecipado a renovação, a produtora já tenha adiantado alguns detalhes. Com isso, a previsão para que a quarta temporada de Alto Mar chegue na Netflix é para maio ou junho de 2021. Qual parte do elenco que esteve no terceiro ano irá retornar à quarta temporada de Alto Mar? Entre eles, Ivana Baqueiro, no papel principal como Eva Villanueva, junto com Alejandra Olieva, que interpreta o papel da irmã mais velha de Eva, Carolina Villanueva. Além das protagonistas, também estarão presentes José Sacristã, que aparece como Pedro Villanueva, tio de Eva e Carolina, e possivelmente Marco Pigossi, no papel de Fábio, aquele ator brasileiro. Outros nomes recorrentes que podem reaparecer na trama são Begonha Vargas, como Verônica de Garcia, e Eloy Azorrin, como Fernando Fábricas. Outros nomes serão adicionados à trama do novo ano. A grande ausência será de John Cortaharena, que viveu Nicholas Vazquez, personagem que morreu no final da temporada. Então, essas foram as novidades sobre Alto Mar. Espero que tenham gostado. Não deixe de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhuma novidade do mundo do cinema e das séries. E já deixe o seu joinha aí para estimular mais conteúdos como esse. Até o próximo vídeo!